Boas tardes, o próximo truque que eu vou fazer de magia é este, este aqui é verdade, este é importante eu, este não há cá brincadeiras nenhumas e vou dedicar-lo a todos os pianistas, sim, aos pianistas, sim, que é um, uma etnia, assim, do mundo, que ainda ia espalhar magia, os corações das meninas, é verdade, e o truque é assim, funciona com o mando, tenho uma mão, tenho outra mão, como vocês podem ver não tenho nada, ok, mas o que é que eu vou, de repente, apresentar nas mãos? Porque isto aqui, estão a ver isto, estão a ver, dois círculos, dois círculos e agora, de repente, ponho atrás das costas e quando eu tirar, tcharam, estão a ver, ficar interligados um com o outro, e que não conseguem sair, e agora, outra vez, ah, isso é fácil de se fazer, é, é, e funciona, não funciona sempre, peçam-lhe uma neta para fazer isto, que só, tipo, só vai lá, como é que ele junta aqui os dedinhos, não junta, este é dos mais estúpidos, enfadonhos truques que eu já fiz na minha vida.